Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Genécio Ferreira do Conselho Genécio Titânico. Estou iniciando mais um vídeo aqui na feira de gado de Itabeira, certo? Vídeo de desembarque, vamos ver os animais que estão desembarcando. Mas primeiro, inscreva-se no canal, ative as notificações, tem poder tudo que acontece, beleza? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, estou aqui no pátio, vejam aí, já tem animais disponíveis, certo? Vamos dar um giro para nós registrar aqui para vocês, beleza? Vejam aí, esses são os animais disponíveis, esses aqui conseguiram arrancar aquela estaca dali, vejam aí, arrancaram o morão. Vou nem chegar perto. Olha aí, pessoal. Vem, vem, vai para a rua. Vem, vem. Vem, vem. Vai, faz a vida. Vem, vem. Vamo esquivando! Pessoal, gostei muito Nelore! Viu? Tem muito mesmo aqui! Vejam aí! Tem muito gado Nelore, pessoal! Olha aí! E aí meu barrão! E aí? Calma! Vamo tá! A parede dele só se for branca! O que tem cara aqui? Oi! Rapaz, eu acho que fazia o comproeiro! A parede dele só se for branca! A parede dele só se for branca! Vamos lá! Vamos lá! A parede dele só se for branca! A parede dele só se for branca! Vamo pra cá! Tchau! Tchau! É pra cá! Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aning A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PESSOAL PESSOAL NÃO É VÍDEO PESQUISA DE PREÇO OK? MAS SE ALGUM VENDOR FALAR O PREÇO EU TORNO A REPETIR OK? VEJAM AÍ E TEM MAIS DOIS CAMINHÕES AQUI ENCOSTANDO CERTO FORO O.M. DO MAIS ZARREL lho VEJAM A L cerela A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL